O Charlie Pereira apurou e informou no Twitter dele que o Goiás pode aplicar teto salarial por posição para contratar para o ano que vem. Por exemplo, defensores, zagueiros ali, laterais, até 50 mil. Meio-campistas, meias, até 70 mil. E atacantes, 100 mil reais por mês. É claro que tem exceções. Mas e aí? Isso funciona? Tá lembrado do Goiás quando fez isso também lá na época do Sérgio Rás? Não deu muito certo. E agora? Vai dar? Os comentaristas da Sagres analisam. Eu acho que o dirigente que falou desse teto tão baixo, de 50, 70 e 100 mil reais para defensores, meio-campistas e atacantes, tava como aquele locutor da Sport TV falando, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Não existe realmente. Teto salarial é uma coisa muito difícil num clube de futebol. Não dá certo. Imagina com esses limites tão baixos para uma Série A de Campeonato Brasileiro. Então o Goiás, que sonhou tanto para voltar para A, não é possível que vai, de avião a jato, voltar para a Série B com um teto salarial tão baixo quanto esse. Por isso eu acredito que seja uma brincadeira. Uma brincadeira. No momento ali descontraído, o dirigente resolveu falar isso. Porque não tem sentido realmente você estabelecer um teto com limites tão baixos para uma Série A. E depois, como é que um zagueiro que é o melhor do time vai ganhar menos do que um atacante que não é bom? O atacante ganha 100 mil e ele ganha 50. Não tem sentido. O meio-campista, que é o principal jogador do time, vai ganhar menos do que um atacante que não é nem titular do time? Então, eu acho que essa é uma barca furada. É brincadeira! Goiás está corretíssimo. Não tem que rezar em cartilha de empresário ou em cartilha de jogador de futebol para fazer contratações. Quem estabelece os valores é quem vai pagar. Não tem porquê de quebrar o clube para montar time. Goiás já pagou muito caro no passado por esse tipo de contratação. Por isso, eu apoio a iniciativa do Goiás em estabelecer teto por posição para as contratações. Mesmo porque não é uma coisa muito radical. Se aparecer algo excepcional, abre-se a exceção. Mas a exceção só para as excepcionalidades. As rotineiras dentro do padrão do clube. Isso é modelo de gestão. O Goiás talvez tenha mandado um recado para aqueles empresários de plantão de jogadores de futebol. O que se paga aqui é isso. Se você tem um goleador, o salário máximo é 100 mil. Se você tem um bom meia, 70 mil. Arruma um zagueiro bom aí que eu pago 50 mil. Mas você acha que não tem assim? Está sim de empresários com jogadores com o nível abaixo desse salário. E que vão oferecer para o Goiás. É preciso que o time tenha muito critério na hora de contratar. Porque não basta oferecer 100 mil reais para um jogador que talvez não jogue o suficiente para receber esse salário. E assim por diante, chegando a 70 para meio campo, 50 para jogadores de defesa. Bobazes de Goiás ter divulgado isso. Não precisava. É uma coisa interna. E principalmente quando fala que tem uma brecha que pode pagar mais, desde que seja uma contratação pontual.